Eu lembro que tinha um time no Barra, chegou a fazer frente com alguns times grandes na época, juvenil, infantil, essa coisa. E eu, por ser mais novo, joguei o primeiro no Barra. Eu tinha até um vídeo disso, cara. Minha mãe foi comigo no jogo, traumatizou, porque nós fomos jogar na Gávea contra o Flamengo, foi 12 a 1, Flamengo. No Mirim, o infantil, se eu não me engano, eu tinha acho que 13 anos. E aí, isso 95, eu tinha 12 anos. Aí, logo depois que eu crio o CFZ, eu já vou, e eu vou pro CFZ. Aí, fico ali no CFZ, e quando eu tinha... E é uma coisa que eu até falei isso, se eu não me engano, a única vez que eu falei isso, acho que se eu não me engano, no podcast do Gabriel, do Gabriel Reis, do Paparazzo, que muitas pessoas achavam, sei lá, que eu tinha ido pro Flamengo, por um pedido do meu pai e tal, e não foi. Eu também não fiz ficar botando uma plaquinha pra falar isso, acabou, passou. A não ser que a gente pergunte, que nem eu tô perguntando agora. A não ser que a gente pergunte, quase ninguém pergunta. Isso que é bem legal, que eu fico feliz. O professor Carlinhos, que poucas pessoas falam dele também, que é um cara muito marcante na história do Flamengo, porque ele é o cara, isso eu posso dizer porque eu tava lá e vi, ele é o grande responsável pelo que aconteceu com o Adriano. É só ele. no sentido do empurrão, né? Depois, claro, que o Adriano. Mas o Adriano tava, não sei se você deve saber dessa história, ele era na lista dispensa, no juvenil do Flamengo, pra ser mandado embora lateral esquerdo. Era um bom jogador, tinha uma boa técnica, mas ele era daquele mesmo estilo, só que ele era magrão. Que ano que era o Adriano? O Adriano 82, é um ano mais velho que eu, mas... Então você viu ele ali na base também? Sim, sim, só que nós éramos sempre ali, né? Tipo, juvenil, segundo ano, primeiro e tal, infantil e assim, vai, juniores. E o Adriano, realmente, ele tava pra ser mandado embora, ele não jogava com o treinador antes, que eu não lembro agora, porque quando eu cheguei no Flamengo pelo Carlinhos, então já era o Carlinhos. E o Carlinhos, professor Carlinhos, que era do Botafogo... Que não é o Carlinhos Violino. Não, o Carlinhos Violino, muita gente confunde. Muita gente confunde, que é também um dos maiores da história do Flamengo. Serviços prestados, inclusive, pra base. Exatamente. Muita oportunidade pra gente, pra galera no profissional. Campeão brasileiro em 87, né? E 92. E 92, é. Entrei o serviço de jogador, passou a chuteira pro seu pai. Meu pai, violino, né? É, violino. Mas siga, o Carlinhos... E aí o Carlinhos, professor Carlos Alberto, ele foi jogador, foi um bom jogador, jogou no Madureira, jogou nos times e jogou em Portugal, inclusive no clube que depois eu vim jogar, Portimonense, jogou no Belenense, era um volante, e tava fazendo sucesso no Botafogo, nos juniores, né? Ele antecedeu o Dé e a geração boa do Botafogo, enfim. E aí ele foi parar no Flamengo, no Juvenil, e aí ele chegou lá e o treinador, que antes dele, que eu não lembro agora quem era, que eu não tava lá, acho que tava o Adriano e você mandaram embora. E aí ele pediu pra ver o Adriano. E aí ele, no treino, o Carlinhos sempre foi um cara muito... com muitas ideias, né? Muito, muito... Enfim. Tem umas resenhas engraçadas dele também, né? Muitas, muitas. Você pode contar alguma aí que... Posso, e ele é um cara visionado. Ele realmente é diferente. E aí, eu vi isso depois. E aí, cara, o Adriano... Ele olhou o Adriano daquele jeito e ele tinha umas coisas tiradas exatamente assim. Ele olhava assim. Falei, cara, eu vou fazer um treino e botar ele no centroavante. Você jogou o Dé e o Atlacante? Eu falei, Adriano, não. E eu voltei, vou ver aqui, porque, pô, e tava pra semana indo embora. E foi assim, cara. E aí ele começou a trabalhar. O Adriano quase não jogou. O Adriano, quando o Carlinhos efetiva ele no Juvenil ali pra centroavante, ele começa a fazer uns gols em treino, não teve jogo, cara. E aí, quando... E a gente fazia muito coletivo, o Juvenil contra o profissional. O primeiro coletivo também. Lá foi contra o time do Pet, a Edilson, aquela galera. E o Juvenil, porque os juniores viajavam e tinha esse hábito de ter Juvenil contra o profissional. Jogou 17 anos e tal. E foi assim que o Carpegiani olhou e falou, o que é isso, cara? Ele só tava federado. Ele deu um tirambaço no travessão, que deve estar balançando até hoje o travessão. Do Corpo de São Paulo, não? Não, em treino. Aí o Carpegiani chocou a galera. Esse treino no Corpo profissional não tava, mas assim, mas todo mundo fala. A história é que foi o tom essa. Entre outros lances que ele deve ter feito. Sim, e o Gamarra, dando trabalho pro Gamarra. Quem é esse garoto? Só que na cabeça do Carpegiani e de todo mundo, era mais um garoto jogando na base. Não sabia da história que era um garoto que era assim, mandando ele embora, jogando em outra posição, pra ele, pô, esse atacante me dá a ele. É assim, né, que funciona. Quem é esse cara bom aí? Manda ele pra cá. Mas na sua memória, e sendo crítico como você é, se destacava o Adriano enquanto lateral, ou era mais um? Você chegou a vê-lo como lateral? Sim, mas não, mais um. Mais um? Normal. Totalmente normal. Tinha, tinha, a qualidade técnica é óbvia, mas é normal. Até porque aquele jeitão dele meio... Grandalhão. É, e pra marcar, né, cara? A Adriano vai marcar? Pensa com o Adriano. Imagina, imagina o Adriano marcando hoje. E quem se destacava muito naquela época era o Anderson, que a gente chama de carinhosamento de cocô. O Chulapa. Esses apelidos mais infelizes da história. E o Anderson, que é irmão do Robson, que depois jogou também. E o Anderson era um cara que tinha muita força, se destacava muito na época, com muita força na base, e era um lateral muito mais marcador. Né? Então, e tanto é que o Anderson com o 83 era titular, e o Adriano não. E batia também bem na bola? Batia, o Anderson batia, batia, batia falta forte, muita força. Ele, 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 ele... Ele, na época da base, comparava muito até ele na época da base com o Roberto Carlos pelo estilo. Baixinho. Troncudo. Troncudo. E ele tinha muita força. Ele tem aquele mesmo biotipo que ele tem hoje desde juvenil, desde... Enfim, tinha muita força realmente. E aí o Adriano foi, cara. E o Carlinhos foi responsável. E o Carlinhos mesmo, o Carlinhos, que eu soube depois, ele era amigo do meu tio. Ele não conhecia meu pai, ele era amigo do meu tio, Tunico, falecido. Eles eram amigos porque meu tio trabalhou no Detran, não é uma coisa nada a ver com o futebol. E aí, cara, é... Fomos jogar, fazer um jogo no Juvenil, no... Uma Copa Zico, CFZ versus Flamengo. E foi 5x1 Flamengo, com essa geração toda, 83. O Nelinho estava, porque o Nelinho 84 jogava, então estava já Felipe Mello, Ibson, Alanzinho, Andrezinho, Anderson, André Bahia, Renan, Henrique, esse time todo, Getúlio, goleiro, Nélio, e eu acho que foi 5x1 contra o CFZ. Eu joguei o jogo, imagino 5x1, o que que eu vou fazer? Mas, tal, tal, e fazendo o meu ali, né? Qual foi o jogo que você fez um gol? Foi o da Gávea do... Doze a um. Doze a um? Ah, tá. Maneiro, né? Um a doze. Comemorou? Eu posso. Que nem o André Lima, deve ter comemorado muito, não lembro, eu não lembro muito desse jogo. Eu vi a fita... Ah, não, mas você era criança. Eu tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos, é verdade. Deve ter comemorado. Um gol de pênalti. Eu creio essa história clássica. Eu...